Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das escrituras sagradas. Em instantes estaremos iniciando mais uma aula ao vivo. Legenda Adriana Zanotto 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 E de um crente Legenda Adriana Zanotto 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 E hoje o Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto